Eu vou falar sobre três hábitos que mudaram totalmente o meu 2024. Podem ser coisas simples, mas eu tenho certeza que vai fazer diferença pra você também. E pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo e volte sempre. Então vamos lá pro vídeo, que eu tenho certeza que tem conteúdo de ouro por aqui. A grande questão pra mim, do ano passado pra esse ano, é que eu queria muito que meu ano fosse diferente e eu não queria cometer os mesmos erros que eu cometi no ano passado. Então eu falei, alguma coisa eu preciso fazer, mas a gente também tem que entender que não dá pra salvar o mundo inteiro de uma vez. Então eu decidi focar em três coisinhas apenas, mas que fariam grande diferença no meu ano. São coisas básicas, mas que eu percebi que melhorou muito minha produtividade, minha disposição pra fazer as coisas, meu sono. Até o meu foco nos meus estudos e trabalho ficou muito melhor. E eu não tô falando de você virar aquela pessoa que tem uma produtividade tóxica, que acorda quatro e meia da manhã pra fazer qualquer coisa, só pra dizer que o dia foi produtivo. Tô falando de trocas inteligentes, hábitos simples, mas saudáveis, que realmente vão fazer diferença no seu dia a dia, na sua rotina e pra pessoa que você quer se tornar no futuro também. Então vamos lá, o primeiro hábito que eu passei a ter é ler mais, é ter o hábito de leitura. Mas por quê? A grande questão pra mim, que eu tava errando muito no ano passado, era que eu tava passando muito tempo nas redes sociais, isso não tava me fazendo bem e não tava agregando nada na minha vida. Então o que que eu fiz? Primeiro, eu estabeleci um limite de tempo que eu teria que passar nas redes sociais e não ultrapassar esse limite de tempo. A outra coisa é que eu juntei o útil ao agradável. Eu queria muito ter o hábito de leitura e queria parar de usar tanto as redes sociais, pra ter esse controle do meu tempo e também porque não tava me fazendo bem. Então, toda vez que eu percebia que eu tava passando tempo demais nas redes sociais, eu corria, pegava o meu livro e ia ler. Simplesmente jogava o celular longe e pegava o meu livro pra ler. Então eu estabeleci uma meta de pelo menos 10 páginas por dia, eu me obrigava a cumprir essas 10 páginas por dia, porque eu sei que me faria bem e que faria eu deixar de mexer tanto nas redes sociais. Mas eu fui pegando tanto apreço pela leitura que eu comecei a realmente a utilizar os meus tempos vagos que eu tinha no dia pra ler. Inclusive, no horário de dormir eu pegava o meu livro pra ler e eu percebi que a qualidade do meu sono melhorou muito. Porque é muito melhor você dormir após ler um livro, porque a sua mente vai começar a desligar, o seu corpo vai entender que você tá indo dormir, do que pelo contrário, porque quando eu ia dormir após ficar uma hora, sei lá, vendo vídeos nas redes vizinhas por aí, um atrás do outro, enchendo meu cérebro de dopamina, eu demorava muito pra conseguir dormir, meu sono era assim, horrível. Então, essa foi uma mudança que eu realmente vi diferença depois que eu comecei a ler antes de dormir, ler durante o meu dia, diminuir o uso do celular e das redes sociais, a minha qualidade de vida, minha qualidade de sono melhorou super. O livro que eu tava lendo era esse aqui, 12 regras pra vida, eu ainda não terminei, mas é um livro muito bom. Mas assim, eu não tô falando pra você começar a ler um livro de desenvolvimento pessoal, de finanças, disso e de aquilo, pega uma coisa que você gosta de ler, pega um livro que você sabe que vai prender você na leitura, que você vai gostar. Não precisa ser nada, tipo, extravagante, sabe? O importante é você começar e eu te garanto que sua qualidade de vida vai melhorar muito. O segundo hábito que eu passei a ter foi beber mais água. Gente, eu sei que parece clichê, eu sei que a maioria das pessoas falam isso, mas é real, é bizarro o quanto que a minha produtividade melhorou, a minha concentração. Se vocês verem o tanto que a minha pele mudou depois que eu comecei a tomar água na quantidade certa, vocês não vão acreditar, vocês vão ficar chocados que nem eu fiquei. Ano passado também eu não bebia muita água, tinha vezes que eu passava até um dia sem beber água, eu não sei como que eu aguentava, porque hoje eu tenho sede de 5 em 5 minutos, principalmente quando eu tô gravando o vídeo pra vocês. Mas assim, você não precisa ter uma garrafa de 300 reais pra você beber mais água, o importante é você começar, como eu já havia dito. E, gente, garrafinha de 3 reais também guarda água, tá? Claro que uma garrafa que conserva água muito mais tempo geladinha pra você beber ali a todo momento, te motiva e te incentiva a beber mais água. Mas você não precisa disso pra beber a quantidade certa de água que seu corpo precisa. Então, gente, bebam água de verdade, bebam a quantidade certa que seu corpo precisa, porque vai melhorar muito, 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 muito a sua vida, sua saúde, que é o principal. Não é só questão de foco, produtividade, concentração. Você tem que começar a fazer coisas que vão melhorar a sua vida, que vão melhorar a sua saúde. A única coisa que eu indico é não beber muita água durante a noite, assim, porque senão você vai ter que levantar durante o seu sono pra ir no banheiro. O que não é muito legal, né? Interromper o ciclo do sono certinho. Procura beber mais água na parte da manhã e na parte da tarde, e não exagera muito à noite, porque vai ser ruim pro seu sono. E vamos para o terceiro e último hábito, que é praticar exercícios físicos. Eu acho importante dizer também que as coisas básicas, quando elas são bem feitas, elas fazem toda a diferença no seu dia a dia. Não importa o que seja, se você faz o básico bem feito, pode ter certeza que você vai ver grande diferença nos resultados que você tem. Então, por mais que tudo que eu tô falando aqui seja básico, seja comum, pode ter certeza que tem um princípio por trás disso, e se você fizer bem feitinho, você vai ver diferença e vai ser uma diferença muito boa. Mas vamos lá. Durante o ano passado, eu não tinha tempo pra fazer exercício e não tinha nenhuma academia perto pra eu poder frequentar e tudo mais, porque eu trabalhava presencial, eu saía de casa muito cedo e fazia cursinho presencial. Então, eu saía do trabalho e já ia direto pro cursinho, o que era muito difícil. Eu não tinha como fazer exercício físico e eu tava ficando, tipo, sedentária, sabe? O único momento que eu andava era no metrô, assim, do trabalho e tal, pro cursinho, mas não fazia nada de exercício. Porém, esse ano eu consegui trabalho em home office, tô estudando em casa, o que me dá o privilégio de poder ir pra academia. Só que, eu não tô falando pra você praticar exercícios exclusivamente na academia. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer dança, liga a sua TV no seu quarto, coloca uma aulinha de zumba, coloca, sei lá, um K-pop pra você escutar e dançar junto. O seu corpo, ele precisa estar em movimento, por quê? Um corpo saudável é um corpo que tá em movimento. Então, é muito importante que, por mais mínimo que seja, por mais básico que seja o tipo de exercício que você vai praticar, que você pratique. E tem dias que eu tô mais corrida, que eu não consigo ir pra academia, eu vou fazer uma caminhada perto da minha casa, 40 minutinhos. Você não precisa fazer nada absurdo também, você não precisa passar duas horas na academia, ou duas horas fazendo exercício, pra você ver uma diferença positiva na sua vida. O importante é você começar. E a diferença que eu senti na minha qualidade de vida e na minha saúde foi absurda. Eu consegui ter muito mais disposição depois que eu comecei a fazer exercícios, eu comecei a ver o meu corpo realmente mais forte, porque principalmente pra quem trabalha em casa também, que fica o dia inteiro sentado, eu produzo vídeos pro YouTube, pras outras minhas redes sociais, eu trabalho em home office, então eu ficava muito tempo do meu dia sentada, e eu precisava fazer alguma coisa. Então eu percebi que minha rotina melhorou, minha produtividade melhorou, meu corpo tá muito melhor, estou muito mais disposta também. E é aquilo, 40 minutinhos por dia, 5 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, já vai fazer diferença pra você. Claro que também não é uma mágica, você não vai sentir a sua vida melhorando de um dia pro outro, mas, passinho por passinho, a longo prazo, faz total diferença. Mas é isso, pessoal, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu sei que tudo que eu falei aqui, foram coisas muito simples, mas eu garanto a vocês, que foi o que realmente me ajudou a melhorar o meu 2024, a gente tá em março, mas só nesses 3 meses, eu já vi muita diferença, em comparação a Angélica de 2023, e os hábitos que ela tinha. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, me coloca à disposição, pra ajudar vocês no que vocês precisarem. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar o que você achou, de compartilhar, se inscrever aqui no canal, porque tem muito conteúdo bom por aqui. E é isso, até mais, pessoal!